De volta a terceiro bloco do Esporte Guará e antes da gente passar a bola para a Elinalva Cardoso que já está aqui no estúdio e vai comandar com perfeição, com muita qualidade o VDR Voz das Ruas, agora chegou aquele momento que salva o Deja na hora do almoço. Chama o Alô do Deja aí papai. Alô do Deja Tá aí, eu quero mandar um alô especial para o meu amigo Edvaldo Maquiano, rapaz, ele que é da Vila Embratel, entendeu? É o pai do Felipe, meu amigão, beijo no teu coração, sei que todos os dias você está acompanhando aí o Esporte Guará e agora com Raimundinho Lopes e a partir de segunda é o seguinte, antes de prosseguir o Alô do Deja, a partir de segunda uma nova programação, uma nova roupagem, um novo uniforme e novos contratados aqui no Esporte Guará. E o melhor de tudo, não serão mais 30 minutos. Vai ser uma hora de programa sensacional, eu, Raimundinho Lopes e também o nosso amigo Gil Porto, então avisa todo mundo que a partir de segunda-feira um novo Esporte Guará para você a partir do meio-dia. É, quero mandar um abraço para o meu amigo, rapaz, Lucivaldo Miranda, ele é da Cidade Operária, proprietário da Lavagem a Seco do Virinha. Rapaz, esse Juninho Guará só me traz... Juninho Guará, tu não tem nem carro, tu vai fazer lavagem a seca no sofá da tua casa? Não, pode ser. Ei, Lucivaldo, olha, beijo no teu coração, sei que você está acompanhando o Esporte Guará. Ei, pessoal da Cidade Operária, quer uma lavagem a seca no sofá, no carro, vai lá, lavagem a seca do Virinha, na Cidade Operária. Esse é o parceiro do Juninho Guará. Meu amigo Melo, rapaz, Boliviano, meu amigo Melo, beijo no teu coração, sempre acompanhando aqui o Esporte Guará. O Jorge Honorato também, Jorge Honorato que estava aí junto com o Bacabal, com o Projeto, ele que também está sempre ligadinho no Esporte Guará. E o meu amigo Alexandre, coloca as fotos aí que eu vou falando, se tiver as fotos aí, coloca, para a gente passar a bola para ele, não vai. Está aí meu amigo Melo, é, meu amigo Melo sempre ligadinho aqui no Esporte Guará, ele que é dos tremendões, é, bloco de carnaval, sensacional, pode passar. Está aí o Alexandre, rapaz, ele que é do Market, do Motoclube de São Luís, cara sensacional, um baita de um profissional, que está sendo requisitado por vários clubes, hein, Motoclube, que fica de olho nele aí. Beijo no teu coração e meu amigo Jorge Honorato, esse aí é um desportista, amante do futebol local, ajuda muito os clubes e o Esporte Guará é muito feliz, porque a gente sabe, Raimundinho, que nós temos uma audiência tremenda. E agora, a partir de segunda-feira com uma hora, papai, não dá para ninguém, é na hora do rango, aí papai, agora que esse tipo não come demais, porque aquele negócio pega fogo, papai. Está aí rapaziada, olha, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela companhia com a gente aqui todos os dias, porque aqui é a dobradinha campeã, meio dia Esporte Guará e logo após VDR que está chegando aí com a Elinalva Cardoso. Beijo no teu coração e até amanhã. Beijo no teu coração.